Olá, cenourinhas e cenourinhos, como estão? Eu espero que bem. Vambora para o terceiro boss secreto, aqui no vulcão agora. Vulcão em Erubichon. Aqui, fase 3 e vambora. Ato 3, né? Pelo amor de Deus. Beleza. Entramos aqui já no terceiro ato. O vulcão que ladra não morde. Vambora. Desconfio que eu estou aqui dentro de um vulcão. Pela lava quente eu prossigo enfrentando o pior sem cair. Nenhuma gota de suor. Cada passo aqui é um martírio. Tudo é que encostou e aterrador. Não é delírio. Os morcegos são insuportáveis. Tô perdendo a paciência. Vou usar a violência. Para ter sossego. Saiam morcegos. Com licença. Que caminho cruel. Que visão. Em glória se eu caio. Não sobra herói para contar. Contar história. Pedras saltam no ar. Atira. Até por um mar de fogo. Sobre elas minha vida está em jogo. Mas só me ora. Porque vem a gole. Porque morro vem cheio. E eu aqui no meio. Encapar dessa avalanche é tenso. Desesperador. Me matei aqui, tá? Como vocês puderam ver. Mas só me ora. Porque vem agora o terremoto. Vem cheio. E eu aqui no meio. Ecapar dessa avalanche é tenso. Desesperador até. Fechou. Tive interesse e não fugir. Perdendo a paciência. Vou usar da violência. Aqui eu vou conseguir. E eu já digo. É isso, eu tentei 45 vezes e não vou conseguir. Tenho certeza de que alguém está contra mim, tenho que vencer a melancolia de estar à mercê desse lugar. Beleza, aqui eu não consigo. Escapei um pouco, mas não vou comemorar aqui. Aqui eu não consigo o quê? Vambora. Beleza, aqui tem que pegar a parte de cima. Fechou, chegamos aqui e vamos entrar na parte do segundo boss, da terceira etapa. Exploda, vai morrer igual. Estou perdendo a paciência, vou usar a violência. Eita, baia azul e baia qual? O que é isso? Nossa senhora, tem dois. Ai. 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 Ai! 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 Me chupa mi! Ai! 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 E é isso, cenourinhas e cenourinhos. Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada. Para não perder esse próximo boss aqui, ó. Que vai estar aqui nas pirâmides. E eu vou para ele lá agora. Valeu, falou e até a próxima.